Olá! E o Sol entrou em touro, mais um que mudou de signo, e com isso fica um estélion em touro no céu, do Sol, com Mercúrio, que entrou ontem, e com Vênus, que entrou também há alguns dias. Fica, por enquanto, essa marca taurina no céu. Vamos falar sobre o Sol em touro. O Sol, na astrologia clássica, que é a linha que eu sigo, ele representa brilho, evidência, autoridade, um dos pais, presidente, sempre cargos de alta e envergadura, porque o Sol sempre tem ligação com coisas muito top, com coisas muito especiais. Isso se deve por ele ser uma estrela, ter luz própria, é ele quem dissemina a vida aqui pelo nosso sistema. O Sol, ele entrou agora num signo de terra, então as coisas materiais, as coisas concretas, vão ficar mais em evidência. O Sol entrou num signo que tem como qualidade fixa, existe uma tendência de querer manter as coisas como estão, de ter dificuldade com mudanças, porque esse signo fixo tem essas características, e principalmente no caso de touro, que é um signo de terra e fixo, de querer manter as propriedades, as coisas, de não querer mudanças físicas e estruturais. E o Sol, ele, em touro, vamos falar aqui da tabela de dignidades essenciais, porque, como eu sempre digo, são cinco dignidades na astrologia tradicional, domicílio, exaltação, triplicidade, termo e face. O Sol, quando ele fica em touro, vou até ver aqui, ele fica dando três dignidades para Vênus, o pequeno benéfico, domicílio, triplicidade e termo. Vênus fica três vezes forte no signo de touro, então é um momento em que Vênus reina no céu e já está domiciliada no signo de touro em que fica mais forte, e aí agora que entrou o Mercúrio e o Sol, eles ficam dando muita dignidade para essa Vênus. Então, o Sol, ele fica muito voltado para Vênus, é um Sol que se volta mais para a questão dos relacionamentos, principalmente os afetivos, para questões mais concretas, para questões financeiras, porque touro fala sobre essas questões. um Sol também que fica mais voltado para questões ligadas ao próprio corpo, à aparência, porque o elemento Terra e principalmente o touro, regido por Vênus, tem essas características. O Sol em touro também, ele fica dando, deixa eu ver aqui, está na exaltação da Lua. Então, os planetas femininos, Vênus e Lua, ficam muito fortes quando o Sol entra em touro, porque ele dá o tom, assim, naquele período, o Sol por ser a estrela. Então, o feminino está no ar, o feminismo está no ar, e feminismo, para quem ainda confunde, é igualdade de gêneros. questões ligadas à maternidade, à mãe, à família, que são coisas ligadas à Lua. Alimentação também. Touro já tem ligação com essas coisas, e a Lua reforça mais ainda. Então, é um bom período, já que não podemos sair muito de casa, de fazer comidas gostosas, sobremesas, os prazeres sensoriais. O touro é muito ligado a isso. O Sol em touro também, ele teria uma quinta dignidade menor, que no caso seria a face, está aqui na face de Mercúrio, mas é uma dignidade menor, então a comunicação não fica em alta quando o Sol entra em touro, ainda mais com Mercúrio em touro também, porque touro é considerado um signo mudo. E para finalizar aqui as dignidades essenciais, o Sol em touro, ele fica na queda do Marte, aliás, desculpa, fica no exílio do Marte, que o Marte, ele fica domiciliado em escorpião. Então, o guerreiro que já está se preparando para entrar em câncer, um signo que não fica muito bom, e também regido pela Lua que está exaltada em touro, questões ligadas à Marte, como empreendedorismo, coragem e outras coisas mais que já sabemos, não ficam muito em alta no signo de touro, o Marte não fica forte nesse signo. É um signo mais pacífico, mas que também tem o seu lado marciano aí. Então, essas questões de Marte, de empreendedorismo, de se lançar no desconhecido, de desentendimentos, eles se voltam mais para questões materiais, concretas, e perdem mais a força nesse período aqui. Então, são essas as características pela tabela de dignidades essenciais. E na interpretação que eu passo aqui, são essas as características de um Sol em touro. Quem quiser fazer mais perguntas, tirar mais dúvidas sobre o Sol em touro, só ficar à vontade de fazer contato comigo. Tudo de bom, pessoal. Aproveitemos esse período do Sol em touro.